Vocês pediram e eu vou responder para vocês como remover as cunhas e os clipes do porcelanato. Josias, qual é a forma correta de fazer a remoção? Eu vou agora explicar para você nesse vídeo, mas antes eu quero pedir para você já se inscrever aqui no canal Ombra é Compromisso. Aciona o sininho para receber as notificações e eu quero que você comente de onde você está assistindo. Na hora de assentar o revestimento que é o piso do porcelanato, você deve assentar e fazer a limpeza de todos os rejuntes porque nós não podemos deixar essa peça presa. Segundo passo, após 72 horas, após a cura total da argamassa de assentamento do porcelanato, você vai remover com uma marreta de borracha. Josias, qual é o sentido da remoção? É o sentido do rejunte. Então nesse caso, nós vamos remover esse aqui de cima para baixo. Apenas com uma batida. A mesma coisa aqui. E esse aqui, Josias, esse nós vamos remover de assim. Quando você retira toda aquela sobra de argamassa do rejunte, então não fica preso o clips. Tem muita gente que diz que não gosta de usar porque o clips fica preso depois dentro do rejunte. Fica porque antes de assentar o porcelanato, você tem que ter esse cuidado. Fazer a limpeza do rejunte. Então olha aí. Pronto. Essa é a forma correta de você fazer a remoção. A forma correta, ela impede você danificar, de danificar os rejuntes aqui do porcelanato. Bom pessoal, é um vídeo curtinho aqui para o canal Obre Compromisso, mas de extrema importância para quem faz o assentamento de porcelanato pela primeira vez, ou você que é um autoconstrutor, ou você que está fazendo a sua casa através das nossas dicas aqui no canal, e você quer saber como assentar um porcelanato, iniciar o assentamento do porcelanato, qual a forma correta de fazer o assentamento do porcelanato, a gente tem vídeo aqui, nós temos vídeo aqui no canal Obre Compromisso. O link vai ficar aqui na descrição e também no primeiro comentário, como assentar um porcelanato de forma correta, nos cards também. Bom pessoal, vou ficar por aqui, mas antes eu peço mais uma vez, já se inscreva aqui no canal Obre Compromisso, mete o dedão no like para fortalecer o canal, comenta de onde você está assistindo e manda esse vídeo para geral pessoal, WhatsApp, direct, manda para o pessoal aí, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar alguém. Então, apenas uma artéria de borracha e agora é só acabar de remover todos esses aqui. Um abraço para você e até o próximo vídeo, porque obra é compromisso! Fui!